Você deseja fazer pães caseiros de vários formatos em casa, em pequenas produções para vender e ganhar um bom dinheiro? Então acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te ensinar tudo isso. E você que deseja fazer isso em casa e ganhar dinheiro, eu sou o chefe Ronaldo Zara, tenho 35 anos de experiência no ramo de confeitaria e quero te ajudar. É só você seguir corretamente o passo a passo desse vídeo que você vai aprender a fazer esses tipos de pães. E se você gosta desse tipo de conteúdo de faça e venda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de próximos vídeos, já vai deixando um like aí para nós no vídeo e vai acompanhar agora o passo a passo como eu fiz esse pão caseiro que vocês estão vendo aqui na minha mão. Então pega o passo a passo agora e você vai aprender como eu fiz e o que eu utilizei para fazer esses maravilhosos pães. Segue lá o passo a passo! Vamos colocar a farinha na maceira agora. Agora vamos colocar os ovos, o óleo, o açúcar e agora a água. Agora vamos fechar a maceira e vamos bater. O batedor ou misturador dessa maceira, ele é espiral. Ele facilita o batimento da massa num processo mais lento, permitindo assim que não queimamos essa massa, o glúten da massa. Agora vamos colocar o fermento e bater mais um pouco. Depois de dois minutos batendo, vamos colocar agora a manteiga. Agora vamos bater mais um pouco com a manteiga para que a massa fique homogênea e perfeita para que nós possamos fazer o nosso pão. Depois que sovamos um pouco com a manteiga, agora por último nós vamos colocar o sal. Agora vamos deixar bater mais um pouco. Está pronta a massa. Está aqui o ponto da massa. Esse é o ponto ideal que eu quero da massa. Então não chega a ser um ponto de véu, mas chega próximo. Então para você chegar a esse ponto braçalmente, sovando essa massa na mesa com o braço, demora muito tempo e você não consegue chegar a esse ponto. E uma maceirinha te ajuda muito a fazer esse tipo de processo de trabalho, onde você chega mais rápido. E uma maceirinha dessa que tem um processo não rápido de batimento, é espiral e é lento. Então ela não queima a sua massa e ela chega no ponto ideal da sua massa. Agora vou retirar a massa aqui da maceira. Bom, já está pronta aqui a massa. Tirei todinha ela da maceira. Para você fazer esse tanto de massa, sovando com a mão, isso aqui vai te prejudicar seu ombro futuramente. E se você tem uma maceirinha que você possa fazer isso, vai te dar um alívio total e um ganho de tempo muito grande. Então é sensacional ter uma maceirinha. Você que deseja fazer aí na sua casa, para um caseiro ou deseja ter o seu próprio negócio, nada melhor do que você ter um equipamento para que você possa produzir isso. Para você ser um profissional, tem que ter equipamentos de qualidade para que você possa tirar os melhores produtos da sua vida. E aqui eu tenho essa maceirinha da Japanis, que é maravilhosa. Indico para vocês, olha só a qualidade da massa. Depois vocês vão ver como ficou esse pão depois de assado. Agora vamos modelar a nossa massa aqui. Agora vou dividir cada bolinha aqui, eu vou dividir por 450 gramas. 450 gramas, eu vou fazer todas na mesma proporção aqui de peso. Bom, cortei aqui, deu oito pães e sobrou um pedaço aqui que eu vou dividir aqui e distribuir aqui. Então vamos agora modelar. Vou bolear todas. Bom, já bolei as oito aqui. Agora vou colocar um plástico filme em cima e deixar ela descansar por uns cinco minutos. Agora vou deixar aqui descansando uns cinco minutinhos, está ótimo, porque ela já está fermentando. Por isso que é bom fazer uma maceirinha, que até a fermentação fica melhor na massa. Então é a dica que eu dou para vocês. Já cresceu aqui os cinco minutos, agora vamos tirar aqui o plástico filme, vou colocar ela de lado aí. E vamos... Vou deixar ela de lado aqui e vou modelar. Vou dividir aqui em oito partes iguais. Vamos bolear todas. Bolei aqui as oito bolinhas, agora vou colocar as oito aqui dentro da forma. Arruma certinho cada uma no seu espaço e quando crescer vai ficar maravilhoso. Já bolei também aqui as oito. Agora vou retirar aqui. E o que eu vou fazer aqui agora? Vou amassar assim, ó. Todas assim. A parte que é do boleamento, coloco para baixo e vamos colocar dentro da forma. Bom, já nesse aqui, depois de bolear, vamos colocar, dividir aqui na forma. Vamos fazer dois assim. Bom, nesse aqui nós vamos tirar uma bolinha, um pedacinho da massa. E vamos aqui bolear. Essa aqui. E vamos colocar no centro da forma. Essa aqui nós vamos dividir em três partes iguais. Agora vamos esticar essa massa fazendo bastãozinho, que nós vamos fazer trança. Então vamos esticar. As três. E vamos fazer a trança. Se alguma problema, é uma para cá. Trança de três. Então é muito fácil de fazer, não tem muito segredo. Aqui vamos juntar as duas pontas e colar uma na outra. A gente faz ela bem fina, para que ela encaixe dentro da forma. E agora nós vamos colocar a trança dentro da forma. Por isso que é legal você fazê-la fina. Você pode ver que a base das massas eu fiz fina. Então ela cabe certinho dentro da forma e a bolinha no centro. Vamos fazer a outra desse formato também. Bom, já está pronta aqui. As quatro redonda. E as quatro retangular. Agora vamos deixar crescer o pão caseiro aqui. Coloquei agora um plástico em cima. Para que possa crescer bem aí e não ressecar. Ou se você tiver um estufa, um carrinho que você possa colocar dentro. Então aqui eu coloquei plástico em cima, para não secar a massa. Já cresceu o nosso pão aqui. Agora eu vou tirar o plástico. Vou colocar em assadeiras. Coloquei em assadeiras. Agora eu vou pincelar dois de cada. Que eu tenho ovo com leite. E agora eu vou tirar o plástico. Aqui eu estou colocando farinha em cima. Agora vamos levar ao forno e assar os pães. Aqui vamos assar aqui no forno da Gastromaque. A gente tem a opção de colocar a grade mais para baixo. Mais para cima que eu coloquei ela mais para baixo. Porque ela tem duas repartição. Então eu coloquei mais para baixo. O pão já está perfeito. Já está bom de tirar do forno. Está bem assado. A cor dele já está bem corada. Então eu vou retirar do forno os pães agora. Depois que eu tirei do forno. Já está em cima da bancada aqui. Esfriando. E assim que esfriar. Eu vou partir um aqui para a gente ver como que ficou. Essa massa por dentro. Olha como fica a massa. Que maravilha que fica esse pão. Muito macio. Quando você bate e faz um ponto perfeito da massa. Olha a qualidade que fica. O pão. Fica maravilhoso esse pão. E você fazendo o pão em gomo assim. Fica mais fácil para a pessoa tirar. Cortar. Está vendo? Olha só. A maciez desse pão. Olha para isso. E para vocês embalar. Vocês vão usar esse tipo de saquinho. Vai colocar aqui dentro. Ele frio. Quando ele já estiver frio. Vocês vão embalar sim. E vai pegar aqui. Ou se você tiver uma maquininha de fechar. Ou faz isso aqui. E põe uma presilinha dessa aqui. Isso aqui você compra em casa de embalagem. E se você tiver uma etiqueta. E quiser colocar etiqueta. Fica sensacional também. Para vocês embalar. E vender aí os pontos que fazer de vocês. Olha como que fica macio. Aqui ele já está mais ou menos frio. Então para embalar tem que ser bem frio. Bom, já terminei o vídeo. Vocês viram que sensacional foi o passo a passo. Você vai economizar com uma maceira dessa na sua casa. Numa produção profissional de pão caseiro. Eu não tenho dúvida de falar isso para você. Porque quando eu fazia as massas aqui em casa. Braçalmente. Isso aqui fica tudo dolorido. E muita gente tem gursite. Tem um monte de complicações. Aí no ombro, nos braços. E às vezes uma maceira dessa. Vai facilitar muito a sua vida. É um investimento para você. Então não pense em gasto. Pense em investimento. Um investimento naquilo que você quer. Para o seu futuro. É a melhor coisa que você possa fazer. Hoje eu fiz nessa maceirinha. Vocês viram. Aqui só tem cinco. Eu fiz oito pães. Pães três já foi embora. Cliente quis aí. Já estava esperando. Além de eu fazer aqui em casa. Para fazer aqui para vocês. Para explicar para vocês. Ainda eu vendo. Então é um processo muito bom. Te ajuda muito. Tanto no tempo. Quanto na qualidade dos seus pães. E se você gostou desse vídeo. Eu vou deixar todos os contatos. Para você entrar em contato. Com a Gapanis. Se você quiser mais informações. Dos equipamentos dessa empresa. Eu falo. Estou falando dela aqui no meu canal. Porque eu garanto a vocês. Que há 20 anos. Eu trabalho com essa empresa. É uma das melhores empresas. No ramo. No segmento. De maquinário. Para padaria e confeitaria. Pode acreditar. No que o chefe Ronaldo Zara. Está dizendo para vocês. E se você. Gostou. De tudo que você viu aqui. Comente aqui embaixo. Compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe aí no seu WhatsApp. No grupo de família. Isso ajuda bastante o chefe Ronaldo Zara. A produzir mais conteúdos para vocês. Isso aqui é um conteúdo. Para você. Que está desempregado. Que precisa de ter um alento. Um trabalho digno. Para sustentar as vossas famílias. Faça isso. Não pense duas vezes. Às vezes você está aí na sua casa. Sem ter o que fazer. Faça isso aqui. Hoje eu fiz esses pães. A minha esposa saiu para vender. Eu não tenho mais a minha confeitaria. Então a gente vai se virando no dia a dia. Que a gente pode. Tá bom? Então se você. Gostou. Deixe joinha. Compartilhe. E comenta. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E o bom Deus que é sempre isso da gente. Fui. E o bom Deus que é sempre. E o bom Deus que é sempre.